Você que vem de dentro da saudade que eu sentia Da noite mal dormida, da minha fantasia Você que renasceu do meu segredo, do meu sonho, do meu medo Do meu verso e da verdade verdadeira, você a companheira A namorada, a minha espera, meu refúgio, meu regresso Minha vida, meu amor Você, uma lembrança, uma esperança O sonho mais bonito que viveu pra se acabar Você, momento eterno Você, amanhecer Você, razão do meu viver Você, amanhecer Você, amanhecer Você, amanhecer Você, amanhecer Você, amanhecer Minha vida, minha espera Minha espera, meu refúgio, meu regresso Minha vida, meu amor Você, uma lembrança, uma esperança O sonho mais bonito que viveu pra se acabar Você, amanhecer Você, que vem de dentro da saudade que eu sentia Da noite mal dormida, da minha fantasia Você, momento eterno Você, amanhecer Você, amanhecer Você, amanhecer Você, razão do meu viver Amém.